Alô amigos, eu encontro aqui na Galeria Cotidiano, Fernando. Fernando é na verdade um grande artista do Maranhão. Fernando é uma pessoa idealizadora que desde a época da Jovem Guarda, que é a minha época também como baterista, se envolveu com a música nacional e internacional. Participou efetivamente dos grandes bailes que tivemos aqui no estado do Maranhão. Esses bailes, Fernando, não existem mais. Deixam saudades. É isso aí, Mário. Hoje em dia as famílias não têm mais onde ir assim, né, para dançar. Porque a música agora mudou, né. A música é feita nos bares, né, e não tem mais o glamour dos clubes, como era o Jaguarema, o Lítero, o Cassino, né, onde a gente tocava, né. Fernando, como foi esse envolvimento teu com a Jovem Guarda, conhecer os grandes astros da Jovem Guarda na época e a tua evolução musical? Começou, né, com a gente naquele bom tempo de liceu tentando aprender a tocar um violão. Como era a bossa nova, né, que estava... E era difícil de tocar e a gente não tinha informação, né. Hoje em dia tem internet, tem o músico, hoje em dia ele aprende vídeos e tal. A gente saiu no ouvido mesmo, né. E surgiu a Jovem Guarda, a música mais fácil, falando o tema de amor e todo mundo aderiu para a Jovem Guarda. Mas você conheceu grandes ídolos da Jovem Guarda, inclusive o líder do Renato Seus Blue Caps, que até hoje você ainda é amigo dele. Somos, aí depois, né, já mais pra frente, quando eu montei a banda Máquina do Tempo, nós começamos a se encontrar e tocar junto, o Renato Seus Blue Caps, Wanderlei Cardoso, Gerra Adriane, Márcio Greik, essa galera toda nós tocamos juntos. Eduardo Araújo e Golden Boys. Prazer imenso ter encontrado eles depois, né, e aí a gente senta no hotel e vai contar a história, vai relembrar do tempo da Jovem Guarda. São histórias inesquecíveis, né, e as músicas também inesquecíveis, né. Música que os temas eram bons, falava de amor, de paz, né. Mas você, com a sua Máquina do Tempo, já editou vários discos. O último editado agora, o antepenúltimo, é um disco exclusivamente de reggae. Por quê? Porque a São Luís, né, foi rotulada de capital do reggae e nós não tínhamos um CD específico de reggae. Então eu peguei o melhor de Jimmy Cliff, né, aquelas músicas, os reggae que marcaram a época, peguei Cláudio Fontana, peguei Albertão Oliveira e fizemos um disco só de reggae, com versões de artistas nossos. Nada gravado em inglês, tudo com versão do artista nosso. Ficou um disco muito bom e o título é Reggae por Nós. Ótimo. E você fez também uma versão de um dos maiores conjuntos do Maranhão, que é maranhense, quem está nos ouvindo agora sabe, que é o Nonato, seu conjunto. E eles foram o primeiro grupo, foi o primeiro grupo a fazer o reggae aqui no Maranhão. É, eu regravei, né, o Aflitos. Foi o primeiro reggae a ser gravado aqui em São Luís em 74. E nesse CD Reggae por Nós, eu chamei a mesma dupla que cantou em 1974, regravou agora no disco da Máquina do Tempo, Albertão Oliveira e o Valber Carvalho. Adorei, adorar, adorei, adorar, adorai, adorar, adorei, adorar.